A inauguração contou com a presença de várias autoridades. Foram dois anos para que o novo prédio construído na Escola Carmélia de Castro, na Fazenda Souza Lima, ficasse pronto. A panificadora foi construída pela Prefeitura em uma área de 170 metros quadrados. E é com muita alegria que nós proporcionamos isso, fazendo e entregando para a comunidade. Ela já vem funcionando há algum tempo, hoje é a inauguração oficial, que proporciona rentabilidade para a Escola Carmélia de Castro e, ao mesmo tempo, a oportunidade de curso de capacitação e profissionalização na área de panificação para os alunos da zona rural, com professores capacitados e qualificados. O projeto da padaria foi selecionado em um concurso realizado pela Alcoa e recebeu 20 mil reais que foram investidos na compra dos equipamentos. O projeto já vem sendo desenvolvido de uma forma experimental desde o início do ano. Treze pessoas da escola e da comunidade fizeram um curso de capacitação de quatro meses. É muito importante, né? E a gente vê que uma vitória, que a gente pelejou muito, foi meio difícil, mas que deu tudo certo. Hoje nós estamos tudo muito felizes. A panificadora produz biscoitos, bolos e também cerca de 600 unidades de pão francês. Os produtos são vendidos, o dinheiro arrecadado é revertido para o caixa escolar e na capacitação de futuros padeiros. Nós queremos, com o projeto Panificadora Sustentável, divulgar as unidades demonstrativas, a fossa ecológica, a implementação da horta, a captação da água da chuva. E nesse momento, a primeira etapa é a inauguração da padaria, que conta com a produção e venda dos produtos para a comunidade e a formação dos estudantes nessa arte da panificação. Obrigado.